Tudo que sinto e você nem imagina, cada vez que reencontro você meu amor, aqui no nosso canal, há uma grande quantidade de sentimentos que despertam em mim, o meu coração fica descontrolado quando sinto você por perto e principalmente quando leio seu comentário, ah o meu corpo treme mesmo sem sentir frio, talvez você não entenda todo este amor que sinto, provavelmente nem perceba a importância que tem na minha vida, eu era capaz de largar tudo para ter você mais perto, sempre que nossos olhares se cruzam, a esperança renasce em mim e fico com vontade de correr para seus braços, provar do seu beijo e dizer tudo o que significa para mim, você é o amor da minha vida, o melhor sonho, você é o meu passado e também o meu presente e tudo o que eu desejo é que seja o futuro também, tenho receio de que nada mude e que tudo o que sinto seja mera ilusão, mas esta paixão é verdadeira e eu não consigo mais conter toda esta emoção, eu te amo tanto e esta mensagem eu fiz especialmente para você para você que está inscrito em nosso canal, para você que ainda não é inscrita, não perca tempo, se inscreve vai, deixa o seu joinha e se declare nos comentários também, um beijo bem gostoso para você meu bem, até a próxima declaração de amor do seu mineirinho apaixonado E aí 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 E aí